Olá pessoal, meu nome então já foi dito, é Karima Marinho e eu sou uma mulher que trabalha com cura. E fui convidada então para falar um pouco sobre o meu trabalho e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu sinto no meu dia a dia, no consultório e na minha vida, na prática da minha existência. Quando a gente fala de dor, normalmente se pensa, ah me dói as costas, ah eu tenho uma dor horrível num disco de hérnia ou de vértebra, enfim, nos joelhos, não posso fazer exercícios, mas é muito mais amplo. E é dentro dessa amplitude que nós queremos, o congresso se propõe e que eu quero trazer para vocês. Dor é algo que toca em todos os nossos corpos. Dor é um sentir, dor é uma expressão que se propõe despertar o curador interior. Quando nós sentimos um tipo de dor, seja ela física, emocional, mental, espiritual, nós estamos sendo chamados. Porque muitas vezes passam os chamados por nós e nós não escutamos. Sejam pequenos sinais, seja um cartão de alguém que cai nos nossos pés, seja um livro que cai da biblioteca e que tem uma mensagem para nós. E que nós nos perdemos no ruído do dia a dia e não percebemos. Então, quando nós estamos perdidos de nós, a dor chega. E a dor, ela vai se expressando até o nível de chegar ao corpo físico, que em geral é quando nós nos atentamos para ela. E, dito isso, se vê os hospitais sempre lotados de enfermos. Se nós olharmos para a dor como uma alternativa de iluminação, nós começamos a fazer a caminhada rumo à ascensão. Nós, seres humanos, estamos aqui na Terra para experienciar a vida humana e evoluirmos enquanto ser de luz que somos. Trazemos na bagagem física muitas memórias que vêm nos filamentos do DNA, que vêm do sistema familiar e que vêm de memórias de experiências vividas em outras experiências mais antigas, em outras vidas, diríamos. Trazemos memórias e quando nós chegamos no corpo físico, a nossa primeira experiência é dolorosa, que é o nascimento. O nascimento é uma experiência que deixa duas grandes marcas. A primeira é a perda da plenitude. A perda da plenitude porque se eu estou dentro da barriga de minha mãe, ligada por um cordão umbilical, alimentada, tranquila, quentinha, num espaço confortável e, de repente, já não pode mais ficar aqui. Está na hora de você partir para o mundo, para a Terra. Então, o nascimento deixa a primeira marca, a perda da plenitude. E a segunda, que nos acompanha ao longo da vida, até o dia que uma dor chega para nos chamar a atenção, que é nada mais, nada menos, do que as primeiras impressões de vida na Terra, que, em geral, são violentas. E essa violência deixa marcas de dor física, de frio. Sabiam que frio também é uma dor? É uma expressão desconfortável. É uma expressão de sentir que traz desconforto físico. Então, toda e qualquer vivência que traga a você desconforto físico, pode ser considerada como uma dor. Mas as espirituais também. Então, existem muitas dores que nós humanos vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa experiência diária na Terra. E, às vezes, a existência encontra maneiras de nos chamar a atenção naquilo que mais nos dói. Até mesmo numa relação de pais, quando um filho está sofrendo. Porque também é uma forma de que a existência tende a nos chamar a atenção. Mas as marcas que nós trazemos de toda a nossa sistêmica e das primeiras impressões de vida na Terra, nos acompanham e vão causando dores. E o nosso processo de evolução se propõe a curar todas essas marcas. Quando as pessoas falam de karma, também é uma dor. É uma dor espiritual. Mas as pessoas se equivocam. Porque eu percebo as pessoas me dizer, às vezes, eu decidi que eu vou viver com esse... Por exemplo, eu decidi que eu vou viver com essa pessoa, seja homem ou seja mulher, mas em geral mulheres dizem isso. Eu decidi que vou viver com esse homem para o resto da vida, porque eu decidi que dessa vida eu não vou levar nenhum karma. Então eu vou aguentar ele. E isso é um equívoco. Você não veio aqui para aguentar ninguém. Você veio aqui curar karmas e karma se cura com amor. Se você teve uma vivência desconfortável em outra existência com essa pessoa, se você a encontrou nessa vida, é para amá-la. Mas, se você não quer amar, você é um ser que tem livre arbítrio. Você pode escolher não amar. E nesse momento, você está elegendo o caminho da dor. Porque só tem duas formas de evoluir nessa vida. Uma é pelo amor e outra pela dor. E o amor, para algumas pessoas, é chamado de inteligência. E eu faria uma leitura um pouco diferenciada. Talvez seja uma inteligência divina. A inteligência crística. Que nos vem dos céus. Mas, para que essa inteligência esteja conectada conosco. E vibre em cada célula do nosso ser físico. E vibre no nosso coração, que é o órgão que está aqui disponível para amar. Para lembrarmos do amor. Para lembrarmos que viemos aqui para amar. A inteligência crística só pode vibrar através desse amor. E a chama trina se fazer através de nós, quando nós estamos conectados com a nossa respiração. Existem muitas maneiras de aliviar dores. A medicina estuda mais a dor que o doente. E é no doente que está a dor. E é no doente que está a cura. E aí é que chega a maravilha do nosso trabalho. Do trabalho com a respiração. Eu já experimentei muitas coisas nessa caminhada. Hoje eu posso garantir que eu estou 100% curada. Porque eu escolhi o caminho do amor. Mas o amor a mim mesmo. E aí entra a questão. É preciso amar você. Não basta que você vá atrás da dor. E eu estou com uma dor nas minhas costas. Vou botar. Vou tomar um remédio. Não, eu até posso tomar uma medicação. Porque se a ciência evoluiu tanto. E nós estamos experienciando a vida no planeta agora. Com tantas evoluções. É porque nós precisamos aprender a viver. Evoluindo. E compartilhando o evoluir da ciência. Sem nos tornarmos dependentes dessa evolução. Então, você pode tomar uma medicação para aliviar a dor. Mas conecte com o seu corpo. Compreenda em que parte você está sentindo dor. E veja que representação essa dor traz. Que experiência essa dor está querendo trazer para você. Que chamado da existência está acontecendo através dessa dor. E às vezes as pessoas me dizem. Para mim é assim. Ou está tudo maravilhoso. Ou está tudo uma droga. É a sua experiência primeira na Terra. Primeiro está uma plenitude. Aí quando você perde a plenitude. Corta o cordão umbilical. E você diz que está uma droga. Eu me separei e está uma droga. Cada vez que nós nos separamos. Em qualquer situação. Se você perde o emprego. Se você separa. Efetivamente de uma relação. Você está acessando as suas fragilidades. De memória. Do corte do cordão umbilical. Sim. Você está perdendo a plenitude. Ainda que. Naquela relação. Você não estivesse tão bem. Mas no útero também. Você já não tinha espaço. Mas você tinha. Um. Cordão umbilical. No qual você estava amarrado. E não precisava cuidar da sua vida. Outras pessoas têm uma dificuldade financeira. Tem dificuldade financeira. Tem dificuldade de ganhar dinheiro. Tem dificuldade de se relacionar com a matéria. Outra memória do seu nascimento. É difícil respirar sozinha. Matéria é esse corpo aqui. A única coisa que me pertence nessa terra é esse corpo que é meu. Isso eu posso dizer que me pertence. Eu ganhei para experienciar a vida na terra. E ganhei fruto de um encontro amoroso. Que pode não ter seguido depois. Mas que naquele momento eu sei que tinha paixão. Então eu sou esse fruto. Esse meu corpo é fruto de um encontro de amor. E eu vivo dentro dele. Desde o dia em que eu decididamente. E que não foi na hora de nascer. Decididamente resolvi. Eu vou encarnar 100% nesse corpo. Vou usar a minha respiração para isso. Porque é para isso que existe a respiração. Vou me conectar com o prana divino. E vou ser deusa na terra. Vou experienciar a vida humana divinamente. E quando eu tenho dúvida. Eu pergunto. O que Cristo faria no meu lugar? E a resposta. Nunca tem dúvida. O que Mãe Maria faria no meu lugar? E a resposta é a mesma. O que Mãe Maria faria no nosso lugar? Amaria. Simplesmente aceitaria e amaria. E a única, única possibilidade de se curar verdadeiramente uma dor. Curar. Eu estou falando de cura. É amando você. Para você ganhar e ter uma relação saudável com o dinheiro. Você precisa aceitar a matéria que é seu corpo físico. Porque do contrário. É nessa relação com o dinheiro que você vai sentir a dor. Do chamado do curador interior. Então eu preciso silenciar e olhar para quê? Se eu não consigo ganhar dinheiro. Para mim. E olhar que marcas eu estou trazendo. E olhar para o meu sistema familiar. e perceber o que eu estou repetindo equivocadamente que a minha família viveu na Terra. Que os meus ancestrais viveram na Terra. Porque certamente é equívoco. Porque eu não vim aqui para repetir a vida de ninguém. Eu vim para viver a minha experiência. Só a minha experiência. Os filhos quando são pequenos necessitam dos pais. Mas chega uma certa idade e eles já não necessitam. Então você que ainda está correndo atrás do seu filho, da sua filha. Com dificuldade. Vivendo as dificuldades deles. Apenas ame-os. Aceite as escolhas deles. E viva a sua vida. Preencha a sua vida de você. Experiencia a sua vida. Veja o que as suas dores estão pedindo para você. Porque a dor está pedindo algo a você. E eu durante o meu trabalho, eu observo muito quando as pessoas começam a respirar. Depois eu vou falar um pouquinho de respiração especificamente. Quando elas começam a respirar no processo. Elas às vezes sentem desconforto. Que é nos espaços do nosso corpo. Onde está parada a nossa fluidez de energia. Onde há mais densidade de energia. Onde há memórias de dor guardada. Ou de sofrimento que também é dor. Ou de medo que também é dor. Ou de raiva que também é dor. Porque contrai. Porque nos leva ao sofrimento. Quando as pessoas entram na respiração e começam a sentir os desconfortos que estão guardados. Seja no corpo emocional, seja no corpo espiritual. Mas que refletem-se no corpo físico. A tendência delas é tentar modificar essa dor. Tirar a dor dali. E essa é a tendência da humanidade. Se eu tenho uma dor no meu joelho. Eu começo a viver a minha vida baseada na dor do joelho. Aí eu vou caminhar com desconforto. Eu vou começar a procurar uma bengala. Eu vou procurar uma cadeira. Para eu estender a minha perna. Eu vou dormir do outro lado da cama para não machucar. Compreendo. Perceba você agora. Nesse momento. Respire profundo. E veja dentro de você verdadeiramente. Como que você está vivendo? Você que a dor é financeira. Veja como você lida com o seu dinheiro. O meu dinheiro está a serviço da luz. O meu dinheiro está a serviço da luz. Quando eu recebo de você. Por uma hora e meia de trabalho. O seu dinheiro passa a estar a serviço da luz. Quando eu vou no restaurante. E pago a minha conta. Eu sou grata. Porque o meu dinheiro está a serviço da luz. E eu sei que ele vai se multiplicar lá. Um dia. Uma pessoa me disse. Uma das reclamações de uma pessoa. Que veio ao consultório. Me dizia. Que. Tinha muita dificuldade de receber. Que trabalhava. Entregava o produto. E tinha dificuldade de receber. Porque cada vez que ele ia receber. As pessoas que teriam que pagá-lo. Davam desculpas. Eram empresários. E etc. E tal. Dizia que. Enfim. Passa outra hora. Passa depois. Mas ele já havia entregado o produto. E eu perguntei para ele. Como você paga as suas contas? Não se trata de você olhar para ver como o outro paga você. E esse é outro equívoco de quem busca curar uma dor. Porque essa é a amadora. Se você está focado em julgar ou reclamar ou questionar a maneira do outro. Você perde a oportunidade de ver como você pratica isso. E o seu problema em relação ao dinheiro não tem nada a ver com o outro. Sabe por que o outro não paga? Porque você também não valoriza o trabalho do outro. Na vida, tudo tem efeito bumerangue. Se eu não respeito o meu trabalho e o meu dinheiro. E se eu não respeito o seu trabalho e o seu dinheiro. Quem vai respeitar? Se eu não respeito o meu tempo. Quem vai respeitar? Se eu não respeito a minha agenda. Quem o fará? Perceba. Acima de tudo. Para ajudar a aliviar as suas dores. Primeiro, foque na sua respiração. Não foque na dor. Observe a dor e foque na respiração. Não queira modificar a dor. Nem criar um mundo perfeito para que você possa viver a dor. Faça o que precisa ser feito. Vá ao médico se for preciso. Se for necessário medicar. Medique. Mas atenta para essa dor. Acolha você na dor. E não a dor em você. Essa é a questão fundamental. E se você sair agora e passar num pronto-socorro. Qualquer. Ou num pronto-atendimento. Na minha época era pronto-socorro. Agora era pronto-atendimento. Se você sair agora. E passar em qualquer lugar de pronto-atendimento. Você verá vibrar muitas dores. Que já estão no plano físico. E todos ali estão envolvidos em atender a dor. A dor é alimentada. Então, o primeiro ponto. Foque na sua respiração. E encontre um espaço de relaxamento. E atente para o local onde está a dor. Eu estou com dor no meu fígado. Mas eu não comi nada que pudesse me dar dor no fígado. O seu fígado só está sendo o instrumento que está mostrando para você que o excesso de emoções fortes, densas, está fazendo mal para o seu corpo físico já. E que poderá num futuro, nem tão distante, se tornar uma enfermidade real. Atente para a sua respiração. E tome consciência da parte do seu corpo que está doendo. E leve vida para essa parte. Com a respiração consciente. Consciente de que a cada inspiração eu coloco vida divina para dentro do meu corpo. E a cada expiração eu libero o que não me serve mais. Esse é o primeiro ponto. Eu inspiro vida, coloco vida e libero o que eu não preciso mais. Se essa dor está me chamando a atenção para me dizer que eu preciso olhar para mim, estou olhando. Aí começa a virada. Você começa a se empoderar de você. E estar atento para compreender que tudo o que está fora, está dentro. Tudo o que está fora, está dentro. E que a nossa experiência humana na Terra nos convida a viver a vida divinamente. Celebrando todos os dias. E desapegando. E comece a perceber. Porque se você carrega muitas coisas e se apega demasiado, a carga fica muito pesada. E os seus ombros vão doer. As suas costas vão doer. Quando você assume responsabilidades exageradas. Muitas vezes por medo e outras tantas por raiva. O que é pior. Porque a sua lombar vai doer terrivelmente. E você vai ao médico. E provavelmente você vai receber um tratamento específico para a região da coluna lombar. Mas não é. É a musculatura que pega a lombar. Que abraça a frente onde estão as emoções. E que para você não explodir de raiva. A sua musculatura segura. E ao segurar, ela força a sua coluna lombar. E você que está me escutando aí. Que está sentindo essa dor exatamente nesse lugar da lombar. Pense que você não precisa mais viver sentindo essa emoção. Que é densa. E que Jesus, Maria ou os grandes mestres ascensionados não viveriam nesse momento. Viva na luz. Eleja a luz. E luz é o prana divino que é inspirado através da respiração consciente. Mais uma vinha. O que eu tenho de tempo? Dez minutos. Uh! Oi! Vou pegar aqui. Está ótimo. Eu não vou falar especificamente do renascimento. Fala o que você sentiu porque está muito bom. Estou contente. Estou agradecida. Minha barriga começou a roncar na metade. Foi por isso que eu queria desculpa. Não deu para ouvir. Então vai aqui. Pode ir. Gratina. Aí eu botei a mão e eu me virava. Eu fiz. Aí eu falei. Meu Deus. Estou se mudando. Ai, que delícia essa água, meu Deus. Parece a cachoeira. Está fresca, né? Tome uma respiração profunda. E eu vou sugerir um exercício. Cada vez que você sentir dor, eu quero convidar você a fazer o seguinte exercício. Você, com esse exercício, vai começar a contactar com o seu poder de cura. E com esse exercício, você vai começar uma caminhada no sentido de, eu não vou mais dar a minha energia para a dor. Se eu sou o criador do mundo que eu vivo, e se até esse dia de hoje eu criei dor, porque sim, somos nós que criamos, Apegados às nossas misérias humanas. Então se eu elegi isso até hoje, eu me comprometo a partir de hoje, através desse exercício, largar esse compromisso com o sofrimento e a dor. Romper com esse decreto. Desapegar. Desapegue, solte, coma uma roupa velha que você não precisa mais, porque eu tenho certeza que você não precisa. Então como que nós vamos fazer o exercício? Quando você sentir dor, ao invés de você ir buscar um remédio, primeiro você faz o exercício, depois você pode tomar a medicação, mas vá se empoderando de você. Então nós vamos puxar, inspirar por uma narina e soltar pela outra. E levando essa respiração no espaço onde tem a dor ou o desconforto. Ah, mas carima, e se a minha dor for financeira? Ok, leve a respiração lá onde as finanças estão com problema. Mas é lá na minha empresa e eu estou aqui. Ok, traga a sua empresa para dentro de você agora, porque ela é reflexo de você. Ah, mas se eu estou negativa no banco, ok, traga o banco para dentro de você agora. Coloque fluidez na sua conta, corrente na sua conta bancária. Se você está no seu trabalho, você é o dono, a dona de um bilhão de células que compõem a sua estrutura celular, que compõem e dá estrutura ao seu corpo físico. Se você é o dono, a dona dessa estrutura, confie, assuma esse poder. Você já é bilionário, bilionário. O problema é que você não está valorizando esses bilhões. E como você valoriza as misérias, que é a dor, o meu pai que não me quis, a minha mãe que foi ausente, a minha irmã que me magoa, o meu marido que me tole, que me corta, que me impede, que me limita. Aí você está usando bilhões para a miséria. Como que você quer ter dinheiro? Assuma o seu poder dentro do seu corpo, com os seus pés bem conectados no chão. Se você está sentado de uma maneira que você não está com os pés no chão, por favor, nesse momento, coloque seus pés no chão. Porque cada momento, cada minuto é um milagre. E você, nesse momento, pode ser agraciado com uma graça, com um milagre, e curar parte da sua vida. Basta decidir verdadeiramente o que você quer. E eu não estudei isso em nenhum livro que eu estou dizendo para você. Eu experiencio em cada dia da minha vida. Porque eu também já fui grudada nas dores. Porque eu também já fui, olha, infeliz, pobrecinha, miserável. Nessa vida, eu já fui isso. Mas o dia que eu percebi que eu tinha nascido para ser feliz, e que havia possibilidade disso, eu decidi empoderar-me de mim mesma. E é desde esse poder que eu recebo Deus, Deusa, no meu coração. É desde esse espaço sagrado do meu coração, que eu vivo abundantemente, celebrando com gratidão, cada pisada minha nessa terra. E compartilho, nesse momento, com você, a minha gratidão, a minha celebração, e o milagre que eu vivo a cada dia. O exercício é, você pega o seu polegar, coloca na sua narina, ok? Você vai fechar esses dedinhos e vai trabalhar com esses, tá vendo? Então, polegar direito, narina direita. Inspira pela esquerda, segura e solta o polegar. E solta a respiração pela narina direita. Agora, nós inspiramos pela direita, segura e solta pela esquerda. Esse é o exercício que você vai fazer quando sentir dor. E quando você quiser fazer esse exercício mais potente ainda, quando você puxa e segura o ar, você repete com a consciência nesse pontinho, eu sou a perfeição que Deus quer. Porque eu sou a perfeição que Deus quer. E você também eu é. A diferença é que eu já descobri isso. E você está descobrindo agora. E descobrirá em cada respiração consciente que você fizer. Toma uma respiração profunda, feche seus olhos. Vamos fazer um pequeno exercício que eu espero que ajude você a silenciar as dores que você tem vivido e abrir-se para a plenitude da vida do aqui e agora, dentro da matéria que é seu corpo físico. Tome uma respiração profunda. Sinta seus pés no chão. Sinta seus pés fortes no chão. Sinta a energia subir pelos seus pés. Respire profundo. Sinta a energia subindo, chegando nos seus joelhos. Relaxe as suas costas. Sinta a energia subindo, chegando no seu bumbum, a base da coluna. Relaxe. Sinta subir um pouquinho mais. Respire profundo. Lembre-se da sua respiração e foque. Sinta o seu abdômen. A parte baixa do seu abdômen. O quadril, a bacia. Sinta a coluna vertebral, a base da coluna vertebral. Sinta o seu umbigo. Vai subindo. Sinta o seu estômago. Suba para ele, atrás. Sinta as costas, a lombar. Consciente da sua coluna vertebral. Sinta. Vai subindo pelas costas. Sinta o seu peito, o seu coração. As mulheres, consciente nos seus seios. Consciente no seu coração. Respire profundo. Sinta a sua axila. Sinta a energia descer pelos seus braços, pela parte de baixo. Respire profundo. Chegar até as suas mãos. E ela subir das suas mãos até seus ombros. Pela parte de cima dos braços. E você vai encaixando no seu corpo. Sinta seu pescoço. Seus ombros. A sua coluna cervical. A que fica atrás do pescoço. Vem até a sua nuca. Sinta bem seu pescoço. Chegue até seu queixo. Respire profundo. Suba pela nuca. Sinta abraçar a sua cabeça. Respire profundo. Sinta suas orelhas, seus ouvidos. E desça pela testa. Olhos. Respire profundo. Nariz. A face. A articulação da mandíbula. Sinta bem. A língua. Sinta seus lábios. E abrace o seu queixo com a sua energia. Inspira profundo. Consciente dos seus pés. E agora sinta a consciência. Vibrando em todas as células do seu corpo físico. Sinta seus pés firmes no chão. Sinta o frescor da sua vida dentro do corpo. Sinta a graça de estar vivo. Respire profundo. Sinta a gratidão por esse momento. Tome uma respiração bem profunda. E solte. E isso. Sinta seu corpo vibrando de energia. Suavemente. Soltando todo o desconforto. E sentindo o frescor da vida divina vibrando dentro do seu corpo. Porque a respiração é a dança do sagrado vibrando em cada célula do seu corpo físico. Tome uma respiração profunda. E diga sim para a vida divina dentro do seu corpo. E diga sim para a vida divina dentro do seu corpo. Sim para os bilhões de células que compõem a sua estrutura física. Sim, eu aceito a vida. Sim, eu digo sim para a vida plena, abundante, celebrativa e divina dentro do meu coração. Eu digo sim para a vida divina dentro do seu corpo. Eu digo sim para a vida plena. Eu digo sim para a saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira e social. Eu digo sim para mim. Gratidão. 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 Gratidão.